E aí, Fábio, não derrugou de Bia. Não derrugou. O prefeito Fábio Gentil chegando já aqui no Márcio de São Sebastião, aqui no Minha Mundo. Essa é a parte mais lúdica, né? A parte mais da confraternização entre as pessoas, inclusive a bevosa de São Sebastião. Esse ano é porque vai passar aí pro turma! E aí? Fábio, fábio. Fábio, fábio. Fábio, fábio. Fábio, fábio. Fábio, fábio. Matheus e São Sebastião conversando com o R$18,00. Fábio, fábio, fábio. Fábio, fábio. Fábio, fábio. Fábio, fábio. Fábio, fábio. Fábio, fábio. Opa! 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 Obrigado!